Olá, retornando então ao nosso diálogo franco de hoje com Alfredo Corrêa Filho, vice-presidente da Associação Comercial de Ubatuba e que hoje fala com a gente aqui sobre algumas atividades da Associação Comercial de Ubatuba que realmente fazem diferença. Aliás, você me dizia, Alfredo, nos bastidores, que entre as quase 500 associações comerciais do Estado de São Paulo, qual foi a classificação da de vocês no ranking das associações, vamos dizer assim? Em 2010, nós estivemos dentre as quatro associações de maior destaque do Estado de São Paulo, podendo inclusive palestrar dentro do Congresso FACESP de 2010. FACESP é a Federação das Associações. Exatamente. Bom, parabéns a você e a sua equipe lá pela proeza. Toda a equipe. Mas agora eu quero comentar com você o seguinte, no final do bloco anterior eu falava, registrava, dava um crédito inclusive ao comércio no geral, Ubatuba. Ubatuba tem proporcionado alguns exemplos interessantíssimos. Nós temos lá, poucos anos atrás, a gente precisava de um prestador de serviço na área de motores de polpa, por exemplo, você não tinha, era um ou dois. Agora não, você tem tudo em Ubatuba. Isso é muito bom. Isso estimula as pessoas que vão para lá a confiarem naquilo que precisam fazer lá pelo nível dos prestadores de serviço. E com certeza a associação tem uma grande participação nisso. E por essa razão eu queria que você falasse sobre o Impretec, que a gente sabe que é um programa criado pela ONU e está presente em Ubatuba, não é isso, Fredinho? Está sim e ele vai acontecer entre os dias 9 e 14 de abril, próximo. Só um segundinho, você é oriundo do Impretec como empresário? Sou. O presidente da associação também? Também. Agora você conta para a gente, então, o que é o Impretec antes dele, se nós anunciarmos quando ele vai acontecer? O Impretec, Carlos, ele realmente é um programa criado pela ONU no pós-guerra, onde as pessoas costumam dizer, está todo mundo chorando, vamos vender lenço. Então, em 2003, eu fui da primeira turma de Impretec de Ubatuba, foi a primeira vez que ele veio para Ubatuba, e vários empresários fizeram. Eram, na época, 9 dias de imersão. É um seminário muito puxado, hoje até reduziram para 6 dias. O que você define como imersão? Você é focado praticamente 22 horas por dia dentro do seminário. Paravagem cerebral. Eu dormia por volta de 2 a 3 horas por noite. E onde acontece isso? Normalmente, quando eu fiz, dentro de um hotel. Um hotel onde... Em Ubatuba mesmo? Em Ubatuba mesmo. Na época, nós fizemos dentro de um hotel. E as pessoas ficam ali, e aí saem para a rua, para a busca de informações. Aí é uma série de quesitos que eu não posso falar. As pessoas têm que fazer... Segredo de Estado. Segredo de Estado. Faz parte da estratégia, inclusive, do Impretec. Quero registrar que todos os diretores são Impretec. Todos da associação, né? Todos da associação são Impretec e, assim, para quem faz realmente da maneira que eu estou dizendo, muda a vida. É um divisor de águas. É um seminário empreendedor do qual você realmente sai de lá pronto para muitas coisas que anteriormente ao curso você não ficava. Eu quero fazer até um registro público aqui. Eu, na verdade, sou associado da Associação Comercial e Industrial, no caso, de Pindamonhangaba, lá do nosso querido Jorge Samara. Um abraço para o Jorge Jão. Um abraço para o Jorge Jão. E eu, sinceramente, não saberia dizer agora se lá nós temos o Impretec ou não. Mas se não tiver, eu vou pedir para me inscrever em Ubatuba, porque eu acho que a gente tem que aprender sempre. Não é porque eu tenho cabelo branco que eu não vou aprender mais. Ao contrário, né? Eu sou um permanente aluno de tudo e de todos. E o Impretec nós estamos levando pela quinta vez o Impretec. É, mas eu acho que fica aí esse registro, eu acho importantíssimo. Essa lavagem cerebral, entre aspas, se a gente se propõe a fazer alguma coisa bem feita, nós temos que aprender qual o melhor caminho para fazê-la, não é isso? E saber que toda a diretoria de vocês é oriunda do Impretec. Como é que vocês falam? Vocês são Impretec? Impretec. Parabéns. Ainda, Carlos, falando do Forma, a gente, quando eu vou, eu tive o privilégio de visitar todas as 33 turmas e eu sempre procuro passar para eles... 39 turmas. 39. O conhecimento é o bem mais precioso que a gente tem, porque o conhecimento é aquele produto que nós podemos vender mais caro e que ninguém vai tomar da gente. Então, essa visita que eu faço para as turmas e depois a entrega dos certificados é o momento onde as turmas acabam se interagindo e eu estou tendo muitas pessoas que estão passando de um curso para outro e muito satisfeitos com tudo o que está acontecendo lá. Alfredo, e uma pergunta importante no contexto, a meu ver. O poder público municipal lá, a prefeitura, etc., a associação comercial tem feito tanto e é uma associação civil, uma entidade civil. Qual a participação do poder público da prefeitura? Infelizmente, Carlos, nessas ações, quase que nula. Nós temos o posto Sebrae, que é bancado totalmente pela associação comercial. As ações do Forma, as ações de capacitação, o balcão de emprego, hoje, praticamente, ele é municiado todo pela associação comercial. Então, infelizmente, a gente não tem esse apoio aí do poder público em relação a essas ações. É o que não deixa de ser lamentável, né? Vamos apelar aí ao prefeito Eduardo, que ainda está em tempo de dar uma força maior, porque eu acho que a participação do poder público, especialmente das prefeituras, nas localidades todas, tem um peso muito grande, né? Porque o poder de fogo da prefeitura é sempre muito grande, o da associação é um tanto quanto limitado. É importante dizer que a Dilbatuba é uma das únicas que o posto Sebrae não é apoiado pela prefeitura. É, isso é lamentável, realmente. Eu vou pedir mais um minutinho de licença, como se vê, o tempo, o diálogo é bom, o tempo passa rápido. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Continue conosco. Até já. Melhorou agora, Cris? Rapaz, é... se recicla rápido. Tá tudo certo, né? O tempo tá dando? Cris, falei de vaga de emprego, não falei só de rede de desconto, mas não... Tchau. Tchau.